E aí, Platinovas, que você tá bom, bem? Vamos entrar aqui no servidor, então, né, bem? Comitê PC, Play Alpha, beleza? A senha agora é 08-2021. Entrar, pronto. Ó, já estamos aqui, já tem trocação insana de PvP aqui no bastão, né, tropa? Nossa, o Platinovas apertou pra deitar bem na hora. Usou o Reviver e já morreu de novo. Galera, por isso que eu falo pra vocês, tropa, não resgata o Reviver. Galera, faz a missãozinha pra você pegar ele, mas você não resgata, tá? Porque, tropa, você vai usar ele em momentos que você não precisa, tá? O que é esse outro aqui? É isso que parece que já tá armado, né, tropa? Ó, tem alguém atirando ele de pistola. Ó, já meteu logo a fundação. Isso aí que faz, tropa, ó. Tem que pensar bem, ó. Manter a calma. E o cara acho que nem sabe porque ele tá armado, né? Eu acho que ele tá com SMG, se eu não me engano. Aí, agora avançou no cara, ó. Só que o cara não sabia que ele tava armado, né? E ele tá de SMG e o cara tá de Reviver. Galera, morreu igual a bosta. Platino, respeita. Galera, lembrando também que quem não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, deixa o seu like, tá bom? É... Pra quem quer entrar no servidor, tá, galera? Vocês viram entrando aí, o nome é PlayAlpha e a senha é 08-2021, beleza? Ainda dá tempo de entrar, tá, tropa. Porém... Ixi, esse aqui, foi bugou na fundação? Ah, esse aqui, eles tão brigando até a... É... Estão brigando até a morte, mas sem violência, né, tropa? Eu odeio quando acontece isso, tropa. Eu odeio isso. O jogo nunca fez nada, né, tropa, em relação a isso. Negócio de bugar na fundação, né? É horrível isso, tropa. Horrível. Esse aqui já tá raidando, ó. Zenitsu. O primeiro cara que tá raidando no servidor, tropa. O primeiro que eu vi até agora. O primeiro cara a raidar, ó. Mas também, tropa, é servidor 3x, tá? Então, as peças aqui tudo é 3x. Ó, o laboratório. Já, já, nós vamos lá. Airdrop na bio. Só vamos dar uma passadinha lá, né, tropa? Não problema de você estar assistindo... Ah, de novo, drop? Ah, tá, é porque bugou. Ó, 30 peças. Pegou um pouquinho de combustível. Madeira. Problema de você ficar assistindo assim, moleque. Você não consegue ver o loot, né? Só se o platinol se quebrar o baú, essas coisas, aí deixa no chão. E aí dá pra ver o bicho no chão, né? Mas dentro do baú não dá pra ver o que ele tá olhando. Pronto. Bom, galera, então é isso. Vamos lá pra bio. Ó, galera, a trocação aqui na bio já tá insana. Ó, muita gente já aqui chegando aqui perto da bio. Tá chegando agora, na verdade, né? O Platinolski já foi inteligente, né, tropa? Já fez uma rampa. Já fez uma... Um anti-glard lá pra ninguém dar contra a raid nele. Ó, esse aqui já tomou na japeira. Lá, tinta de 4 aí, Platinolski. Já tomou de pistola. Ixi, o monstro EG. Esse monstro EG, galera, aqui na bio, ele atrapalha muito quando cai drop assim, galera. Ele atrapalha muito, muito mesmo. Ó, esse aqui tá bem seguro, tropa. Esse Platinolski aqui não vai perder a arma nunca. Só que aí tinha que ter uma mira, pelo menos. É bom você tá num lugar aqui dali, galera, com uma mira 8x, né? E uma sniper. Mas você fica de longe só dando cobertura pros seus amigos. Ô, louco, ó, o Platinolski já tá de uso. O Platinolski já tá de uso, tropa. Esse cara aqui vai pegar o tropa, galera. Quase certeza. Isso ali só... Ah, ele não tá com roupa completa de osso, né? Ele tá com perneira de... Quer dizer, ele tá com... É, a perneira ele tá de osso, né, tropa? De osso não, de couro, eu acho. Ué, de osso, sei lá, não dá pra ver direito. É o nomezinho dele que fica na frente aqui, tropa. Eu não consigo ver direito. Mas enfim. O problema da osso, galera, que é uma SMG, você morre pra ela. É... Numa trocação ali, galera, você tá matando alguém. Alguém vai começar a te atirar de osso, de SMG. E você acaba morrendo com a osso na mão, né, tropa? Isso é por quê? No caso da roupa, galera, você tá com roupa de osso. Então qualquer arma te mata muito fácil. Por exemplo, a osso, ó. O outro que já tá de SMG, ó. Tá com mira, parece? É, tá com mira. Já fica fácil atirar, né? Então, por isso que eu falo, galera. Da vez você tá com uma arma boa, só que você não tá com roupa boa. Então não adianta você ficar com uma arma boa se você não tem uma roupa boa. É por isso que eu sempre falo pra vocês, tropa. Deixa a arma separada, tá? Arma de rush. É, de você... Ixi, já morreu, ó. Ah, não. Isso aqui é o outro que entrou aqui dentro, né? O que tava com a SMG matou. Por isso que eu falo pra vocês, tropa. Então eu, por exemplo, eu sempre separo as armas que é pra defender a raid, defender a base, essas coisas que a arma... Ixi, esse bug aqui vem. Eu já abri o drop. Ixi, nossa. Veio só uma 12. Já morreu. Ó, o monstro LG matou o cara. Nem precisou dos outros matarem, ó. E o drop ficou no chão. Vamos ver agora quem vai pegar o drop. Ó, o cara da Uzi. Ó, já começou. Ó, tropa, olha a vida dele que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Um SMG mata, galera. Não tem o que fazer, tropa. Você tem uma arma boa, mas você não tem roupa boa. Ó, ele já tá... Mais um tiro de morre, ó. Ixi, ainda bugou. Nossa, coitada. Apertou pra subir em cima da caixa bem na hora. Bom, mas também o monstro LG também focou nele, né, tropa? Deu uma mãozada nele só e já era. Ó lá, o outro agora pega. Bom, galera, aqui o parte nosso agora é... Falou que ia... É que tá do servidor, galera. E aí eu peguei vinho aqui pra poder ir pra base dele, tá? Pediu pra esperar aqui que ele queria tirar a print. Beleza, vamos entrar aqui dentro agora, tropa. Ele falou que não tava com tempo pra jogar e ia sair do servidor, né? Daí eu falei... Como eu falei pra vocês no vídeo, né, tropa? Quando for sair do servidor... Você não pode dar loot pra ninguém, tá, galera? Você tem que deixar o loot sumir, tá bom? O único jeito de você dar a loot pro seu amigo é pela máquina de venda, né? Na verdade... O que eu falei pra nós querendo roubar a loot aqui? Não vem aqui não, pessoal. Você vai morrer, bem. Não pode pegar a loot pra esse nóis aqui. Por isso que eu falo pra você, galera. Por que que tem essa regra, galera? Ah, mas eu vou sair do servidor e eu quero dar meu loot pro... Pra alguém do servidor e eu não vou mais jogar. Não, galera. Não pode fazer isso. Por quê? Porque tem muita gente, galera, que tá jogando em duo. O que que eles fazem? Entra duas pessoas pra jogar do mesmo clã. E eles ficam jogando, galera. Cada um faz uma coisa aí. Eles fazem uma base, como se estivesse jogando. Aí depois faz de conta que vai sair do servidor, galera. Faz de conta que vai sair do servidor e deixa o loot pro amigo dele, galera. Então eles fazem isso, uma estratégia. É como se fosse jogar em duo. E é por isso que é proibido, tá bom? Então agora tem essa regra. Se você vai sair do servidor, você tem que simplesmente sair. Não pode deixar o loot pra ninguém, tá? Simplesmente avisa o ADM. ADM, eu tô saindo do servidor. E pronto. O ADM vai lá e whipa a sua base. Ou então você mesmo whipa todo o seu loot. Quebra todo o loot da sua base e deixa a base lá pra entrar em decay, tá? Faz pra esse loot sumir aqui agora, troca. Aproveitar também e dar uma olhadinha no loot que ele tinha, né? As fortes dele estavam boas. E aqui, o que ele tinha de loot? Ó, bomba. Sufru tinha pouco. Ó, pólvora. 2k de pólvora. 4k. 5k de pólvora, galera. Caraca, 5k de pólvora dá pra você raidar uma base grande. Bom, pelo menos no começo, né, galera? Se tiver base de pedra, né? 5k de pólvora. Dá pra fazer bastante coisa. Bom, aqui já tem outro raidando também. Opa, bastante forte. Ih, tá de ferro por dentro, ó. Já era, Platinovus. Platinovus. Ah, mas não tem nada ali, não. Aquela parte de ferro é só o gabinete. Ele só não vai pegar o gabinete, mas é o luxo que pega tudo. Quebra a porta, Platinovus. 3 bomba óleo. Beleza, explodiu. Platinovus. Estou acabando. Explodiu bem. Ah, tem só um baú aqui também. Não tem luxo nenhum. Vai quebrar a cama. É isso que eu falo pra você, galera. Inteligente, Platinovus. Quando entrou dentro da base, já quebrou logo a cama. Aí você tá ali focado no luxo, Platinovus. Nasce aqui na cama. Pega um facão, alguma coisa ali e acaba te matando ainda. Aí é isso que eu falo pra você, tropa. Quando você tá assistindo, você não consegue ver o que tem dentro do baú, né? No caso, você não consegue ver o que ele tá olhando. Ah, galera, aqui também, ó. Eu comecei a seguir esse Platinovus aqui, galera. Na verdade, esse aqui. Esse Liel e um outro Rick, né, galera? Esses dois que eu tô olhando aí já faz um tempo já, tropa. Eles tão se matando ali, mas estão muito suspeitos, galera. Que tão jogando junto, né? Um ajudando o outro nas escondidas, né, tropa. E agora aqui que eu tô vendo, ó. Esse Platinovus aqui, ele ficou preso dentro da sala de cartão. Ele tá com uma M762, uma QBZ e um lança-granada, galera. Ele tá com um loot muito bom aqui. E o que aconteceu, galera? Ele ficou preso aqui dentro. Alguém, o outro Platinovus que ele deixou ele preso aqui dentro. E daí, galera, eu vi que ele tava... Ele ficou muito tempo parado. E esse Rick, né, esse outro Rick também veio aqui. Viu ele e ficou parado um tempo, um olhando pro outro, né, tropa. Eu pensei, ó, já tá chegando, ó. Eu pensei, ele tá pedindo pro outro ir lá buscar a resistência pra poder vir tirar ele daqui. E aí depois ele dá uma arma, alguma coisa pro cara em troca, né? Eu tô... Fiquei aqui esperando, galera, só pra ver se eles iam realmente fazer isso, né? Ó, falei? Não é isso aí, tropa. Aí o que que eles fazem? Eles fazem isso? Ah, não, você me ajuda aqui, depois eu te dou uma arma. Eu vou falar pra eles aqui, né, Ben? Bom dia. Ele é o Rick. Tchau e benção, Ben. Tira a respeito, ó, Fabinho. Geralmente eu nem aviso, né, tropa. Eu não tô nem avisando, não. Eu só simplesmente sou... É... Pega e dobando, né? Ó, aqui já... Já chegou e já tá banido. Bom, aqui já o IP é a base deles, galera. Já o IP é o LUT, na verdade. Espero o LUT sumir aqui, então eu já vou ir pra o gabinete ou a base também. Bom, galera, agora tem mais três patetas pra banir aqui também, ó. Vocês podem ver. É os três patetinhas, né, Ben? Esse daqui, galera, é os caras que... É... Que depois vai lá no Facebook, né, Fica falando que tem servidor ADM Abuser no servidor, né, tropa. Olha só, os caras não tem nem vergonha na cara, tropa. E estão jogando em 3, né, né? Não é nem duo. Aí você dá banho nos caras desses, Depois vai lá no Facebook e falar que tem ADM Abuser no servidor, né, tropa. Mas enfim, né, tropa, isso aí é... Cada um joga de acordo com a capacidade que tem, né, Ben? Ó o banhozinho.